Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bom, sejam muito bem-vindos para a nossa sessão de hoje. Agora a gente está um pouquinho atrasado, alguns minutos pedimos desculpa. Hoje nós vamos falar sobre o hackerismo, que é o grande tema desse evento, né, do FIS de 16. O hackerismo e a tecnologia nessa relação entre sociedade e governo. Eu imagino que aqui a gente tenha pessoas que talvez sejam do governo. Com certeza todos nós aqui fazemos parte da sociedade. Então entender um pouco do papel do hacker e da tecnologia nesse contexto. Eu sou a Cláudia Mello, hoje diretora de tecnologia da ThoughtWorks Brasil, uma tecnologista metida a antropóloga. Olá, eu sou Olivia Giannichini, atualmente gerente de projetos na ThoughtWorks Brasil e eu sou uma antropóloga metida a tecnologista. E essa foi a piadinha. A gente queria começar a nossa conversa de hoje pensando um pouco sobre o que é ser hacker. E a gente, para isso, pediu ajuda do pessoal aqui do evento. Ontem, a ThoughtWorks, no Twitter, pediu para as pessoas dizerem o que é ser hacker para elas. E a gente agradece muito as pessoas que contribuíram. Isso foi só uma compilação que eu fiz prévia ontem mesmo, ontem mesmo para produzir isso aqui. E a gente fez uma certa síntese. Uma das coisas que apareceu é que ser hacker é exercitar permanentemente uma postura investigativa. Isso significa achar pontos vulneráveis nas coisas, qualquer coisa, e depois adaptar alguma coisa nessa coisa que está vulnerável, que você achou uma vulnerabilidade, você muda essa coisa e obtém uma solução para aquela vulnerabilidade. Além disso, ser hacker é fazer a diferença na tecnologia. E isso significa, muitas vezes, fazer coisas que todo mundo diz que é impossível. E depois, pegar esse impossível que se tornou possível e espalhar para todo o sistema. Seja esse sistema um sistema de informação, um software, um sistema físico, um hardware, ou um sistema de pessoas, uma sociedade. E um hacker é alguém que está em busca pelo aperfeiçoamento e isso não acaba nunca, porque hacker é um estilo de vida. Uma vez que você tem isso dentro de você, danou-se, não tem em volta. Se a gente pensar um pouco além desse universo específico da tecnologia em que a gente transita, a gente pode dizer que hacker é todo mundo que descobre e resolve os problemas certos em qualquer área, qualquer tipo de problema. Pausa para foto. Eu queria perguntar, nessa plateia tem bastante gente, a gente não sabia se ia vir. Você, você é hacker? Quem aqui é hacker? Mas, para vocês hackers, a gente tem um problema para vocês. Problemas para vocês hackearem. O problema que a gente trouxe hoje é que a democracia está quebrada. Como assim a democracia está quebrada? Bom, para entender que a democracia está quebrada, eu queria pensar um pouco, compartilhar um pouco do que talvez a democracia devesse ser. Democracia devia ser um jeito de organizar a vida em qualquer qualquer grupo em que todo mundo tem participação nas decisões que afetam a própria pessoa e o grupo como um todo. E da mesma forma que as pessoas participam na conversa sobre os problemas, elas também colaboram na solução dos problemas e na execução das coisas que são decididas, não só os problemas. Nesse sistema, nessa forma de organizar a vida, o poder é distribuído. Não tem alguém muito mais poderoso que as outras pessoas. Não há um grupo muito mais poderoso que as outras pessoas. Isso não significa que está todo mundo falando ao mesmo tempo sobre tudo e todo mundo tem a mesma voz e o mesmo poder de decisão o tempo todo. Isso é um grupo maior do que uma pessoa só já tende ao caos. Quem já tentou decidir qualquer coisa completamente, democraticamente, por consenso, por muito tempo, teve essa experiência de como as coisas se desorganizam. Mas o poder é variável e ninguém fica segurando ele por muito tempo num sistema democrático. Não dá tempo de perguntar aqui, eu adoraria que isso fosse uma conversa, depois a gente vai ter tempo para conversar, mas a gente tem exemplos muito claros no nosso universo do software livre do que é um sistema democrático. Uma comunidade de desenvolvimento de software livre é um ambiente democrático. Quando as coisas estão ativas e a conversa está viva no repositório da nossa escolha, nos tempos de SourceForge, ou agora com GitHub, ou Bitbucket, seja qual for a plataforma, o portal de software livre do governo, o poder se distribui. Ninguém é dono de nada por muito tempo. Você é dono de algumas coisas por um tempo, vai lá e executa e tal. A ideia é linda, mas a gente não sente que a nossa sociedade, me corrijam depois se alguém sentir diferente disso, muito diferente disso, que esse sistema em que a gente vive é democrático. Seja quando a gente pensa na cidade onde a gente vive, no estado onde a gente vive, no país onde a gente vive, no mundo como um todo. O que a gente percebe e sente é que a gente tem a oportunidade de vez em quando de ir lá e votar, escolher umas pessoas que vão ficar segurando o poder por muito tempo. São essas pessoas que têm o poder de fazer as coisas. E aí elas vão lá para esse lugar misterioso chamado governo, que a gente sente muitas vezes que é uma caixa preta. E elas fazem coisas que a gente não sabe como elas fazem. A gente só sabe que a gente coloca elas lá e começa a sair um monte de coisa. e muita coisa que incomoda a gente. A gente fica olhando e achando errado. Sejam os semanais escândalos em todas as esferas de governo, de corrupção, seja uma política pública com a qual a gente não concorda, por A ou B. E às vezes a gente não concorda e não sabe muito bem porque não concorda, mas alguma coisa soa estranho. Mas é essa caixa preta, a gente não sabe como funciona. E aí, como a gente não sabe como funciona e a gente não tem acesso a essa caixa preta, a gente sente que a gente só tem alguma voz, alguma chance de mudar alguma coisa na próxima rodada de votação. Dali a dois anos. Só que dali a dois anos você vota no municipal. Enfim, dali a quatro anos. Mas a gente faz isso em dois ciclos paralelos. Ruim, né? Por que as coisas não podem ser mais do jeito que está do lado esquerdo e menos do lado direito de vocês e menos do jeito como a gente normalmente sente elas na nossa relação com o Estado, com o governo. Bom, pensando um pouco sobre a democracia estar quebrada, qual é a era onde a gente se encontra agora? Qual momento o mundo vive? Nesse momento, que a gente já sabe, a gente chama de era da informação, na verdade é um pouco mais do que isso. A gente fala de uma era de economia digital. É a evolução dentro da era da informação onde a gente vive uma realidade de pós-capitalismo. Uma realidade onde a vida da gente se mistura entre o físico e o digital. Muitas pessoas que já nasceram nem conhecem o que é o mundo sem um tablet. Algumas gerações, talvez, aqui, que estejam hoje assistindo, não sabem o que é o mundo sem internet. Internet é essa ferramenta... Nem vou perguntar para a gente não ter essa questão da idade aqui em jogo, mas, enfim. A internet é essa ferramenta que tanto concretizou o fenômeno da globalização. O fenômeno onde as regiões de todo o mundo agora se conversam de maneira mais transparente, inclusive concorrem. Tem prós e contras, como a gente sabe, mas esse é o momento que o mundo vive. E a internet, quando foi criada, ela veio com uma promessa muito grande. Uma promessa de maior democracia, de maior acesso, de maior distribuição do conhecimento, das riquezas, onde as pessoas poderiam aprender quais... Em qualquer região, em qualquer língua, em qualquer poder aquisitivo, as pessoas teriam uma chance, através da internet, de um pouco mais de igualdade. E essa promessa, que é uma promessa, na verdade, de uma grande revolução digital, onde não só a internet vai propiciar mais igualdade, mais possibilidade de distribuição de renda, ela também seria o grande veículo de participação, de debate, de todo mundo ter a sua voz. Essa foi a grande promessa que nós, tecnologistas e sociedade, vivenciamos com o surgimento da internet. E até 2013, nós acreditávamos nisso. Até que essa promessa foi quebrada. Em 2013, essa promessa foi quebrada. Eu acho que não é novidade, nós estamos em 2015, quer dizer, muita coisa aconteceu nos últimos dois anos. Mas, imagino que todos aqui saibam pelo menos um pouco sobre as revelações de Edward Snowden. As revelações que contaram para o mundo, acordaram o mundo, pelo menos acordaram grande parte, claro que algumas pessoas já sabiam muito bem disso, mas acordaram para a realidade do que a internet, de fato, é, hoje, nessa economia digital. O que é essa ferramenta? É uma ferramenta de democracia? É uma ferramenta onde todos têm sua voz? É uma ferramenta onde qualquer pessoa, independente da condição de renda dela, vai ter, de fato, acesso ao conhecimento e vai conseguir ter sua voz ouvida? Não parece. A internet está quebrada. Ela também está quebrada. E a internet, estar quebrada, tem uma conexão direta com a democracia estar quebrada. Pelo motivo que eu acabei de falar. Nós temos uma vida digital. Nós estamos na era de economia digital. A internet está quebrada pela vigilância em massa, revelada pelo Edward Snowden. Todos esses documentos que comprovam já foram compartilhados na internet. Várias análises em várias línguas já foram feitas nos últimos dois anos. Isso não é um conhecimento novo. É uma coisa bem espalhada. Todo mundo aqui tem condição de ler por si próprio e tirar suas próprias opiniões. A gente percebe que, sim, continua havendo privatização do conhecimento. Quer dizer, o que está público e disponível, de fato, não é realmente o conhecimento de ponta, a informação de ponta. Essa informação continua sendo monopolizada. Quer dizer, a internet não está garantindo que esse conhecimento não vai ser privatizado. Existe, sim, um fortalecimento do monopólio. Não se esqueçam, a internet é um meio para a economia digital. Economia digital. Os grandes monopólios que contêm a força política, econômica, os meios, as pessoas com conhecimento para trabalhar para eles, usam a internet como meio para acelerar ainda mais esse poderio. Ainda mais. Então, não se enganem. A internet, na verdade, como a coisa acontece hoje, após as revelações do Snowden, ficou muito claro que, na verdade, ela é uma ferramenta, é uma infraestrutura para que esse monopólio se torne mais forte, esses monopólios e essa distância entre o monopólio e o resto da sociedade cada vez aumente em proporções muito grandes, em proporções não lineares, que aceleram muito mais rápido. Existe também o colonialismo digital, sim. A gente fala, no ano passado, eu vim ao FISL falar exatamente sobre o colonialismo digital, questão da língua, questão de como é que a internet é usada para reescrever a nossa história. O que a gente acha nas dez primeiras páginas do Google se torna verdade para nós. Quem manipula essa informação? Em que língua essa informação está? Enfim, pela questão da monopolização, continuamos vendo também o controle político-econômico através da internet e o controle da infraestrutura. Então, tem muitos fatos. Eu vou rapidamente só relembrá-los. Eu imagino que todos aqui saibam, pelo menos um pouco, que desde o seu mouse e do seu teclado até os servidores conectados próximo a você, todos os hardwares e softwares são totalmente bugados, digamos assim, têm aberturas para que a gente seja espionado. Isso é em escala global. Não estou falando só de Brasil, estou falando de todos os países do mundo. Inclusive os países que copiam software e hardware copiam as brechas de segurança também, muitas vezes sem nem saber. Todos os pequenos detalhes da nossa grande infraestrutura tecnológica têm brechas que permitem que monopólios e governo também, porque não, a gente sabe que o governo dos Estados Unidos espiou no Brasil, possam continuar com essa atividade, esse controle da informação. A gente sabe, por exemplo, que a infraestrutura física da internet, quer dizer, a internet, algumas pessoas falam, a internet, a nuvem, não entendem, a gente vê quem não é de tecnologia. O que é esse conceito de nuvem, uma coisa meio abstrata? Na verdade, não é abstrata, é bem concreto. Tem uma infraestrutura de comunicação via vários tipos de equipamento, por exemplo, fibra ótica, passando por debaixo do mar, pelo espaço, e essa infraestrutura também é controlada por um grupo muito pequeno de países. E vocês vão ver pela imagem quais são as regiões mais bem servidas e a quantidade, a centralização dessa infraestrutura. Quer dizer, se um país como o Brasil resolver, sei lá, se rebelar e falar, não queremos, não aceitamos isso com a nossa infraestrutura, é muito fácil cortar a gente fora da internet. Muito simples. E, inclusive, esse tipo de programa existe para países e regiões e situações políticas que não agradem o grupo que monopoliza, eles vão lá, levam o submarino, cortam-se alguns cabos e se resolve a questão assim. Isso acontece, isso não é ficção. Era ficção até 2013, mas o Snowden falou, não, isso não é ficção e está aqui a comprovação. O governo e as corporações se aliam, é um jogo de interesses. As corporações cedendo favores para o governo e vice-versa. O caso da AT&T, que tem uma figura aqui, por exemplo, para explicar um dos tipos de interceptação de dados, é uma empresa de telecomunicações que tem lá dentro das suas facilities um splitter, que, dependendo do qual dado que está vindo, ou de todo o dado, se for necessário, vai uma parte desse dado, ou todo o dado, para uma salinha lá da NSA, onde eles podem fazer a análise que eles quiserem dos dados que estão trafegando por lá. Lembrem-se da infraestrutura que eu acabei de mostrar para vocês. O fluxo de dados é muito grande dentro dessas regiões que monopolizam a infraestrutura. Portanto, eles têm, digamos, uma visão muito ampla de um volume enorme de dados que a gente está trafegando todo dia. E eles têm tecnologia para analisar essa informação, agrupar, descobrir grandes temas, descobrir pessoas que têm um comportamento fora do padrão desejado. E, de novo, nada disso é fantasia. Isso é bem real e bem assustador. Porque essa é a concretização de uma espionagem cuja o objetivo é controlar. Controlar em escala global. é mais ou menos como se tivesse um grupo de dois, três, quatro, cinco países que fossem donos do mundo. Donos da gente também. Você, de mim, você. Donos da gente. Através da internet. Através da tecnologia. Um slide bem polêmico, onde a NSA fala que vigilância é um esporte coletivo, onde governo e corporações colaboram. Vejam que não são corporações quaisquer. São corporações que detêm monopólios. Se vocês olharem empresa a empresa, como elas monopolizam suas áreas de atuação, qual poderio econômico que elas têm, vocês vão entender. E não só econômico, elas têm o poder da tecnologia, do conhecimento, na era do conhecimento, na era da informação. Então, essa é a realidade feia que a gente tem visto. A gente tem visto que, sim, essa realidade é feita também por motivos econômicos, o monopólio e o controle. Claro, motivos econômicos, motivos políticos, motivos culturais. Motivos de dominação em todas as suas faces. Essa é uma realidade que vem se pintando desde 2013. Sabemos também que essa espionagem continua nos últimos dias. Essa aqui é uma informação até mais antiga de documentos. que tinham sido vazados, de quais são as pessoas que são espionadas. Não sei se vocês viram alguns dias atrás, o Wikileaks, de novo, publicou uma lista de pessoas do governo federal, nome, final de telefone, das pessoas que têm sido espionadas bem recentemente. Isso tem menos de uma semana. Isso foi notícia em grandes portais. Não é mais só uma coisa dos nerds e dos geeks. Está saindo na mídia de mainstream, está saindo num wall, está saindo num estadão. Pessoas estão muito, muito aware, quer dizer, estão sabendo que isso está acontecendo. E ainda tem um fenômeno engraçado, que é o fato de que não é só espionagem, não é só aquilo que você não sabe, não é só essas brechas que estão lá analisando o que você faz, seu comportamento, e vendo se tem alguém saindo do padrão previsto. Tem também a informação que você, conscientemente, fala, não, eu quero dar a minha informação sim. Parece muito interessante para mim, pelos benefícios que as aplicações me dão, passar algumas informações. Só que a gente não sabe que, na verdade, a gente está gerando mais poderio ainda para essa máquina enorme, global, de monopólio. Então, a gente tem que ter muita consciência do tipo de informação que você quer ceder para uma questão de comodismo, de um aplicativo cool que eu quero ter, que, na verdade, eu vou usar por um mês. Mas você cedeu a sua informação por muito tempo. E essa informação vai ser cruzada com várias outras informações do seu comportamento na internet. E o problema não é só uma pessoa, é isso em escala. Você consegue controlar uma nação com base nessas informações. Bem, além disso, tem os metadados, que é a informação que você nem sabe que está sendo gerada. Quando você está navegando na web, navegando entre sites, é possível, a partir de metadados dessa sua navegação, também descobrir muito sobre você. Isso também não é novidade, isso já está aí para todos os tecnologistas saberem, o mercado já sabe, isso é até falado em aulas de MBA de negócios, usado, inclusive, para gerar dinheiro, o poder preditivo. No caso da Target, aquele caso famoso da Target, onde a filha que estava grávida não tinha falado para o pai que estava grávida, fez compras, etc. e com os metadados, a informação de comportamento dela, mandaram uma propaganda para a família, para o pai, de coisas de bebê. E foi assim que o pai descobriu que a filha estava grávida. Isso é um caso clássico, isso é antigo. Imaginem isso em escala, não só mais na Target, em todas as corporações da economia digital. Então, esse é mais ou menos o cenário que é amedrontador. E, quando a gente pensa nesse cenário, a gente pensa em uma grande inversão, uma inversão de poderes. De novo, a conexão com a democracia. Numa democracia, a transparência deveria estar sempre ligada àqueles que têm mais poder. Quem tem mais poder, quando erra ou quando faz alguma ação ilícita, as consequências são gigantescas, porque essas pessoas têm mais poder e elas estão lá com o papel de representar o nosso interesse. Elas, sim, deveriam ter que ser transparentes. Um indivíduo dentro desse grande sistema, qual o poder que uma pessoa, um indivíduo, tem no todo? Nenhum. O que você tem que conceder e garantir é a privacidade dessa pessoa, desse indivíduo, de cada um de nós. Porque, se nem isso a gente tiver, qual é a forma que a gente tem de se proteger se alguém que tem mais poder fizer alguma coisa errada? Onde está a sua liberdade? Onde está a possibilidade de, através da liberdade, lutarmos pela igualdade? Onde está a democracia? E aí, a gente vê, e aí, para até voltar no assunto de democracia, a gente vê que muitos acreditam que, se você não deve nada, se você não teme, você pode abrir suas informações. Porque isso é importante para manter a segurança de um país. Fala-se muito da questão antiterrorismo, que você abra tudo da sua vida para que a gente possa proteger você. Isso é uma grande falácia. Todas as pessoas têm, sim, direito à sua privacidade. E aí, tem uma frase que eu acho bem interessante do Benjamin Franklin. Aquele que sacrifica a liberdade por segurança não merece nenhuma das duas. O mundo sombrio que a Cláudia pintou aqui e lembrou a gente do quão sombrio ele está. Quando a gente pensa nessas coisas todas que a Cláudia estava falando, é muito fácil a gente cair numa numa visão de que os governos estão fazendo tudo errado. Eles são o governo é o inimigo, o Estado é o inimigo e aí, às vezes, tem gente que se aproveita do discurso e diz a democracia é o inimigo porque a democracia não serve. Voltando para aquela ideia das duas democracias, eu acho e a gente andou conversando sobre isso para trazer essa ideia aqui, que não. Como eu disse lá no começo, como a gente mostrou, a gente acha, defende e quer mostrar que a democracia está quebrada, mas ela merece ser consertada. E é por isso que a gente precisa de hackers da democracia. A gente precisa hackear a democracia para consertar ela, hackear os governos para que eles se tornem o governo que a gente merece, que a gente nem sabe qual é a cara dele, porque, como vocês, hackers, bem sabem, quando a gente começa a resolver um problema, a gente não sabe qual é a cara da solução lá no final. A gente só vai saber a cara mesmo quando a coisa está consertada e, muitas vezes, a gente tem uma surpresa, tipo, ah, funcionou, deu certo, trabalhei no problema, quebrei a cabeça, fui, 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 e aí uma solução aparece. E, sobre isso, só um parêntese super rápido, porque o governo, quer dizer, não é só uma questão do governo, claro, o governo precisa ser hackeado e a gente não está querendo responsabilizar pessoas do governo, é o governo como conceito, qual é a responsabilidade do governo? É proteger o interesse do cidadão. Então, a gente quer, sim, hackear o governo pelo bem de todos, inclusive daqueles que trabalham lá e também queremos uma sociedade menos perdida, uma sociedade que saiba seu papel no todo, uma sociedade hacker. Então, se a ideia é talvez procurar uma alternativa que não seja só a participação da reclamação e do e-contra, tudo o que está aí e está errado e tem que substituir, quais são as outras formas possíveis? Bom, a gente quer contar uma historinha de algumas coisas que já existem e aí agora a gente vai falar um pouco mais de Brasil mesmo, formas que já existem, dispositivos que estão em curso nos governos no Brasil, em todos os níveis, que abrem para essa participação, para esse envolvimento, para a gente estar mais num universo da democracia direta e temperar essa democracia representativa em que a gente vive. Um deles, um desses dispositivos são os conselhos de participação social. Todo município, todo estado e o governo federal tem conselhos temáticos, conselho de educação, conselho de saúde, conselho de juventude e etc., onde representantes do governo, representantes da sociedade e representantes do interesse privado, representantes de empresas, podem debater e gerar ideias e fiscalizar a execução de ações do governo, de política pública em geral. No mesmo sentido, mas de uma forma mais incisiva ainda, a gente tem no Brasil grandes ciclos que geralmente duram um ano, as chamadas conferências nacionais, que também são temáticas. Então, você tem Conferência Nacional da Cultura, Conferência Nacional da Saúde, Conferência Nacional da Economia Solidária. O que essas conferências fazem? Elas chamam a sociedade para o debate e o governo, então representantes da sociedade e representantes do governo, para formular grandes propostas de política pública. Quando essas conferências são fortes, elas geram documentos que norteiam de fato o programa de política pública de um determinado ministério ou de uma determinada secretaria do governo federal para um período de dois até três anos. É um mecanismo de participação. As pessoas estão lá. Participei de uma bem massa. Mais da nossa praia aqui. Existe uma plataforma rolando no governo chamado Participa BR em que eles colocam lá coisas que estão sendo debatidas dentro do governo para a gente dar palpite. Dizer gosto mais disso, faço comentário, faço uma pergunta, alguém de dentro do governo me responde, dialoga comigo. neste momento, tem esse debate que está aí na tela. Eu não sei se amanhã ou depois, no estande da Tua Turcs, eu vou apresentar isso aí rapidinho, que é a estratégia, o debate atual sobre a estratégia de governança digital do governo federal brasileiro. A gente deve twittar exatamente em que horário é esse que ela vai explicar. E a gente pode, sim, voltar para os mecanismos lá de aquele que eu falei no começo, da reclamação, mas a reclamação tem muito mais potência quando a gente sabe mais do que a gente está falando. Então, quando a comunidade de tecnologistas se mobilizou pelo marco civil da internet, foi um momento de revolta, a potência veio de uma reclamação, de uma indignação muito grande, mas a gente sabia do que a gente estava falando, a gente sabia o que a gente queria e o que podia ser construído. Isso foi construído, isso virou lei. Claro, em todos os seus pontos de aperfeiçoamento e tudo mais, mas foi incisivo, não foi uma coisa difusa que virou um barulho no ambiente. Não, fomos atrás, debatemos, construímos Arena Net Mundial, Net Mundial Rolando, participação da sociedade civil e a gente chegou numa legislação que é exemplo para o mundo todo com altíssimo grau de participação social. Então, esses são alguns jeitos que já existem de participação. Então, essa caixa preta que às vezes a gente sente que o governo não é, não é tão hermética assim, ela não é tão fechada. A gente precisa ativamente procurar pelas brechas que existem nela, pelos dispositivos que estão aí, abertos, prontos para a sociedade ocupá-los e fazê-los funcionarem. Mas a gente pode ir mais além disso, porque, quando a gente fala, aqui eu estava falando de mecanismos gerais, conselhos e tudo mais que afetam todas as áreas, mas a gente vive num mundo muito específico, esse mundo novo da era da informação, da economia digital, que abre possibilidades muito grandes, que era aquela grande promessa da internet, que a gente se frustrou muito com tudo que a gente descobriu sobre o que está rolando e muita gente já desconfiava por debaixo dos panos, mas a tecnologia continua aí e ela continua cheia de oportunidades para coisas acontecerem e aí é um chamado, meu gente, porque isso tudo é muito novo, muito pouca gente, para a gente não é tão novo muitas vezes, mas se você pensar a escala do mundo é novo, 20 anos, 30 anos, é nada e pouquíssima gente sabe como esse negócio funciona e nós que estamos aqui juntando os múltiplos conhecimentos das pessoas que estão circulando por esse fórum, a gente sabe muito e com esse tanto que a gente sabe, a gente tem uma responsabilidade muito grande do que a gente vai fazer com isso tudo que a gente sabe e é um pouco sobre isso que a gente quer falar para além dos mecanismos de participação existentes, o que a gente pode fazer e como a gente pode fazer com o que a gente sabe para colaborar. Aí eu queria retomar os princípios de uma coisa que foi formulada por um jornalista chamado Stephen Levy, lá nos primórdios quando a gente achava que os piratas do Vale do Silício eram bonzinhos e tudo mais, mas até antes disso, nos primórdios da internet lá no MIT e na comunidade acadêmica norte-americana, esse cara estudou, esse pessoal que estava fazendo tudo isso e hackeando as coisas para descobrir como essa coisa que estava sendo inventada funcionava e ia funcionar e gerando os protocolos que a gente usa até hoje e tudo mais e esses são os princípios da ética hacker que ele levantou e eu queria chamar a atenção para algum deles. Uma coisa, eu estava falando aqui do nosso conhecimento e é muito importante a gente ter responsabilidade com o nosso conhecimento e lembrar sempre que como é pouca gente que sabe fazer o que a gente sabe, a gente tem que sempre voltar para pôr a mão na massa porque se não for a gente para pôr a mão na massa ninguém mais vai pôr ou vai pôr errado. Então, mão na massa, se a gente se desconectar da nossa mão na massa, a gente perde o prumo. Toda informação deve ser livre. A gente está aqui no Fórum Internacional de Software Livre. Eu não vou pregar para convertidos, mas a gente tem que sempre lembrar desse princípio, radicalizar esse princípio sempre que possível. A Cláudia vai explorar um pouco mais a partir desses pontos que eu estou levantando. Pensando na diferença entre democracia direta e democracia representativa, o que é, se não isso, quando a gente fala desconfia da autoridade, descentralize, promova a descentralização. Quando a gente promove a descentralização, a gente está promovendo democracia direta e construindo um mundo mais legal. E construir um mundo mais legal é justamente o último princípio da ética hacker que eu queria aqui destacar. É o princípio, é a intenção inicial. E mesmo que a gente erre para aprender e erre de novo e faça diferente, se a gente tiver com a intenção correta no princípio das coisas que a gente faça e no modo da gente se relacionar uns com os outros e com o governo, a gente vai acabar chegando no lugar certo. Princípios budistas invadindo aqui a apresentação, mas é meio esotérico, mas funciona, por que não? Por que não tentar? Certo, então pensando um pouco ainda sobre a ética hacker, acho que se a gente for olhar a ética hacker e pensar além da tecnologia, pensar em várias áreas do conhecimento, a ética hacker ainda se mantém. Mas se a gente pensar em nós, na maioria aqui tecnologistas, como é que essa ética hacker se aplica à nossa realidade tecnologista? As mudanças que precisam acontecer, gente, são muitas e grande parte, não todas, mas grande parte sim estão ligadas à tecnologia, principalmente para uma coisa que o Olívio acabou de falar, nem todo mundo domina esse conhecimento. Eu mesmo estive, se a gente for olhar essa fotinha aqui do Marco Civil, várias dessas fotos que circulam na internet, várias dessas, eu, de uma empresa privada, estava ali atrás segurando esse cartaz também. Mas é mais do que isso, não é só ir lá e segurar o cartaz, ser a pessoa que está por trás da faixa que você não está vendo o rosto. É realmente usar o seu conhecimento para além. Muitas pessoas, na época do Marco Civil, que a gente ia conversar em Brasília, no governo, pessoas que representam a gente, não tinham a menor ideia do quão grave era o problema. Sabiam que estava acontecendo espionagem, mas não sabiam a escala, não sabiam como, não sabiam como parar, não sabiam como investigar, não sabiam como dar ação àquilo. Então, esse é o papel, sim, do tecnologista em ser um grande advisor, uma pessoa que consegue chegar, entender o problema, articular esse problema, mostrar os pontos para pessoas que não detêm o conhecimento. E uma das coisas que a gente tem que parar para pensar é que a infraestrutura da internet, tanto física quanto lógica, em todas as suas camadas, digamos assim, didáticas, está quebrada, em todas elas, em todas as suas camadas. Ela é uma estrutura central, centralizada, cheia de brechas, brechas que já são exploradas. Talvez, sim, a gente tenha que começar a discutir sobre a reconstrução da internet. A internet é um bem público, a internet não deveria ser um meio, um marketplace, que a gente fala, uma pracinha de vendas onde as empresas ganham dinheiro. A internet é muito mais que isso, é como a comida, é como o ar, é como a natureza, é um bem público. Deve ser entendido dessa forma. E, talvez, sim, a gente tenha que repensar toda a arquitetura da internet, começar a problematizar isso. E isso tem fóruns, existem vários fóruns globais, nacionais, regionais, discutindo esse tipo de coisa. Falta, de novo, a nossa presença lá para falar a nossa opinião e até termos ideias sobre como fazer isso. A questão da ética hacker, de novo, sobre descentralizar. Decentralização traz mais distribuição do poder, dá mais autonomia para que outras pessoas participem e decidam. Sim, a tecnologia também tem que implementar esse conceito, porque essas coisas fazem parte de uma economia digital, fazem parte de implementações de ferramentas também. Até nisso a gente tem que pensar. Esses conceitos andam juntos, não estão separados. essas coisas andam juntos, a tecnologia anda junto com tudo isso. Então, pensar em redecentralização das plataformas, para que haja menos forma de você controlar de um ponto central, para que seja possível a gente estabelecer as nossas ideias de democracia na prática, nas ferramentas, nas arquiteturas dos sistemas que a gente constrói. Privacidade. Como é que eu mantenho a minha privacidade e, portanto, garanto a liberdade e a construção de uma igualdade, que é o nosso sonho, é a nossa utopia, como é que eu garanto isso na prática? Encriptação ponta a ponta, encriptação forte, ponta a ponta. Pronto. Se você consegue fazer isso, o custo para decriptar é tão alto que você quebra o modelo econômico do monopólio. Então, a encriptação forte de ponta a ponta, a gente está chamando do sabão do século XXI. No século passado, para a gente, as pessoas, a humanidade, várias pessoas morriam muito cedo, simplesmente porque elas não tomavam banho. Tinham doenças bobas, porque não tomavam banho. Então, inventaram um dispositivo muito fácil de usar, o sabão, e ensinaram as pessoas a usar todo dia. A mesma coisa para o século XXI se aplica à encriptação ponta a ponta. Pense também, claro, a gente está na conferência de software livre, a gente sabe por que é importante, mas pense além, priorize de fato onde você estiver, na organização que você trabalhar ou, enfim, onde você estuda, pense sobre software livre e hardware livre de uma maneira política e econômica também. Não só porque, ah, vou fazer isso porque tem uma política que me obriga. Não, pense estrategicamente a respeito disso. Pense mais profundamente, eu acho que é uma agenda que a gente quer puxar, que a gente quer questionar vocês hoje, daqui um minuto a gente vai abrir essa pergunta para ouvir a opinião de vocês. o que a comunidade de software livre deveria começar a discutir nesse âmbito aqui. Mas só para fechar mais alguns detalhes, dados, a gente está numa economia onde os nossos fatos de vida, o nosso dia a dia, o que a gente posta no Facebook, no Twitter ou no WhatsApp, o nosso dia a dia, os nossos fatos mais íntimos são grandes commodities do modelo, do modelo econômico dessas empresas. o que essas empresas fazem com os nossos dados? Como é que elas guardam, elas analisam para fazer coisas que não têm a menor ideia usando tecnologia? Provavelmente sim. Vocês como tecnologistas precisam levar consigo a bandeira de responsabilidade sobre esses dados. Nunca guarde dados que você não tenha a capacidade de manter a segurança deles. Por quê? Toda a internet tem brechas. Todas as infraestruturas têm brechas. Você consegue garantir a segurança dos dados do seu usuário? Provavelmente não. Então, aplique. A gente fala muito do Data and Department Kite. É uma das coisas que a TW defende. A gente fala isso até nos nossos radares de tecnologia. Que é simplesmente tratar o dado de uma forma a guardar só o que é essencial, guardar hashes de IPs ao invés de IPs completos. São técnicas simples que são efetivas para você, de fato, tratar o dado do seu usuário de forma a manter a privacidade dele. E, assim, além disso, a gente tem que saber que nós estamos num problema muito grande, global, onde os países em desenvolvimento têm muito menos força econômica, política, do que os países desenvolvidos. Mas, se a gente se unir para construir infraestruturas de processamento, de nuvem, por exemplo, que é uma coisa que o Brasil tem pouquíssimo, a gente não tem aqui no Brasil provedores nacionais com preços competitivos para que, enfim, a gente possa trafegar os nossos dados dentro do Brasil e não no exterior. O pequeno empreendedor, coitado, esse não tem nem condição de pagar para um serviço brasileiro, vai acabar tendo que pagar lá fora, mandando os dados dos usuários brasileiros para fora. Mas, vamos implementar, sim, uma infraestrutura dos países em desenvolvimento com hardware livre, com software livre, para cloud computing, para todas as tecnologias que a gente vê que são fundamentais hoje na era digital. Vamos fazer isso. E, por fim, as políticas de educação hacker. Eu quero até convidar vocês daqui a pouco para falar sobre isso. Não é só usar o que tem, é a gente começar a pensar nas próximas gerações. O que precisa mudar no sistema, nas políticas de educação, para que a gente eduque hackers? Como é que a gente educa uma pessoa para ela ser hacker? A Alemanha sabe muito bem disso. A Alemanha é conhecida como um celeiro de hackers no mundo todo. Eles têm um sistema que eles chamam lá de apprenticeship model, que é uma coisa não muito formal, não está escrito, não é uma lei, mas eles, desde pequeno, o alemão ou o alemã, têm a oportunidade de experimentar com muitas áreas de conhecimento na prática, mão na massa, ética hacker. Desde cedo, eles têm isso. É fora da escola, é tipo um horário à parte. E eles têm acesso a esse tipo de coisa desde muito cedo. Então, a pessoa tem uma gama de conhecimentos práticos em várias áreas, ela descobre o que é apaixonada mais cedo e ela ganha conhecimento em várias áreas diferentes da ciência. E isso ajuda que a gente entenda problemas complexos, que a gente consiga descobrir onde estão os problemas e a consertá-los. Então, vamos sim pedir políticas novas de educação que a gente consiga educar hackers no Brasil. A gente pode e deve fazer isso. não só pedir, mas ajudar a formular. Porque quem melhor do que nós, hackers, para dizer como uma educação que gera hackers deve ser... Ninguém sabe, cara, a gente tem que criar essas coisas aqui no Brasil com jeito brasileiro. Não vai adiantar tentar imitar o modelo alemão porque a gente não é alemão, simplesmente, a gente está aqui. A gente tem que criar um modelo próprio. Exatamente. Bora? ser ativo nisso. E aí, a gente quer lançar uma pergunta. Diante de tudo isso que a gente falou aqui, de tudo que está na cabeça de cada um aí também, como é que funciona o poder? O que é o poder em um mundo construído por hackers? Da mesma maneira que a gente pode se perguntar como é a internet, se a gente for reconstruir a internet, como é que funciona o poder se a gente for reconstruir ele agora? Ou construir os mecanismos dele agora? A gente tem 10 minutos. A gente quer ouvir opiniões de vocês. Além de vocês quiserem fazer perguntas para a gente, também, claro, mas opiniões de vocês sobre o que nós, o que é essa comunidade que está aqui hoje nessa sala, mas também nesse evento, deveria começar a discutir quais são as pautas? O que é que nós precisamos começar a fazer para que a gente consiga construir esse mundo que a gente quer? Nós, hackers, possamos. E como é que vai ser a relação de poder nesse mundo? Boa tarde, o meu nome é Pazato, faço assessoria para o senador Paim, do PT, e o que acontece? Uma das questões que a gente sempre procura quando está trabalhando no Senado, e a responsabilidade que nós temos com 497 municípios, é fazer um manual de boas práticas. práticas, né? Então, por exemplo, para você criar uma gestão de hacker, você tem que fazer coisas práticas, né? Então, por exemplo, na Amazônia tem o barco hacker, né? Aqui em Passo Fundo tem uma escola, né? De hacker avançado. Então, são todas essas boas práticas, eu acho que falta ainda um compartilhamento maior dentro da comunidade de software livre dessas práticas simples, como um barco hacker lá na Amazônia, como uma escola de hacker avançada em Passo Fundo, como tem lá na Câmara em Brasília o laboratório hacker, eu acho que essas boas práticas simples, né? E não são da Alemanha, não é cópia da Alemanha, é feita por brasileiros, né? Eles deviam ser mais compartilhados com a comunidade. ou seja, tentar promover mais casos que estejam, entender por que que eles estão funcionando, o que que funciona e pegar o que é bom e tentar fazer mais. Olá, eu sou o Breno, sou de Niterói, no Rio de Janeiro, começar, parabéns, brilhante palestra e fico feliz de ter ver duas mulheres aqui num fórum que é macizamente masculino e quase nenhum negro, nenhum índio. Aqui, eu acho que para a gente pensar na democracia, esse perfil de público que a gente tem aqui tem que ser radicalmente mudado para ser mais democrático. Para a gente não cair no erro de, na maioria, falar pela minoria e respeitar a palavra das minorias nos assuntos que interferem nas liberdades das minorias. Esse é um, aumentar a democracia significa que as minorias consigam legislar sobre as suas necessidades e que a maioria saiba respeitar isso se não tiver para teorizar o Brasil inteiro numa lógica hack. Então, é, bom, para isso. Legal, essa é uma pauta que a gente discute bastante também, as minorias. Muitas vezes as minorias são maiorias, né, em número, mas, enfim, como habilitar a voz das minorias também como parte desse futuro hacker, né? Todo mundo, boa tarde, meu nome é Guilherme, eu sou o Guerra, o Guerrinha, sou de Belo Horizonte, mas moro em Porto Alegre. Eu acho que a gente tem que discutir o papel da escola, para que a escola serve e a quem que a escola serve. Uma escola que a gente vive hoje, a maioria das escolas onde, tipo, todo mundo é obrigado a aprender a mesma coisa, ao mesmo tempo, não tem espaço nem para você ser hacker ou para ser qualquer outra coisa. Então, acho que primeiro a gente tem que discutir essa questão mesmo, assim, o que é escola? Passei, sei lá, 14 anos na escola e metade das coisas que eu aprendi eu nunca usei. Eu nem aprendi, eu só decorei para poder passar umas coisas que, tipo... Metade você teve um aproveitamento alto. está contando as coisas que aprendeu no recreio, aí usa mais. Eu gostei muito da pergunta e também cheguei na metade, mas adorei também a provocação e o papo que está rolando até aqui e estou procurando onde é que comprar aquele sabão que você colocou ali, estamos precisando. E essa pergunta eu achei muito boa porque, na verdade, para mim, ela gera quase uma singularidade. Eu acho que a hora que a gente pensa um mundo feito por hackers, o poder passa a ser liberdade. A gente não precisa mais brigar pelo poder porque... E aí, a fala ali da pasteurização, eu acho que não é... Eu não veria como uma pasteurização porque eu acho que a compreensão de ser hacker já é uma compreensão de entender a diferença, de entender a perspectiva do outro. Então, acho que, para mim, um mundo construído por hackers, o poder talvez até viraria uma commodity. A gente não precisaria mais se preocupar tanto com o poder e a gente poderia se preocupar mais com o fazer. O poder de fazer não ia ter tantas barreiras no mundo feito por hackers. Eu acho que é o meu chute. Só vou fazer um comentário rápido porque a gente está já sem tempo. Acabou. A relação entre poder e fazer e pasteurização é um debate tremendo. Me aguardem aqui ano que vem no próximo FISL. Enfim, talvez uma tarde inteira. Mas, só para comentar nas duas coisas, eu acho que o risco da pasteurização é uma coisa para a qual a gente tem que ficar muito atento. Mas, eu acho que o risco da pasteurização no mundo criado por hackers é a gente pasteurizar a ideia de hackerismo. Se a gente quiser definir e botar a hackeragem numa caixinha preta e dizer hacker é um cara que usa camiseta preta e barba e não liga muito para o sol, a gente vai criar um mundo pasteurizado. Mas, se a gente ampliar a ideia de hackeragem a partir dos seus princípios básicos, voltando lá para aquele slide dos princípios básicos da ética hacker e até mesmo aquela formulação em uma frase, hacker é quem descobre o problema e vai atrás de uma solução que não estava prevista em outro lugar. Aí, isso se aplica a qualquer coisa e nada mais hacker, por exemplo, do que o conceito puramente nacional de gambiarra. O que é uma gambiarra? A gente descobre um problema e é uma solução rápida. Todo mundo que fez uma gambiarra é um hacker em potencial, é um hacker de coração. Não, não, na prática, é um hacker na prática ali, fez uma hackeragem. Então, todo brasileiro é hacker. um fato da natureza humana. Então, isso, assim, a gente corre o risco de pasteurizar sempre. Se a gente pasteurizar qualquer conceito, qualquer palavra que a gente escolher para levantar a nossa bandeira, a gente vai tentar consolidar um poder, centralizar a definição, a gente cria um monopólio da definição de hacker e aí a gente domina o mundo porque o mundo é hacker e quem é o dono do conceito de hacker sou eu. Então, auto-intitulada, auto-aclamada, líder suprema do mundo hacker. Nada a ver. Então, é isso. Temos esse risco, a gente tem que ficar sempre atenta para esse risco, mas é só a gente manter os princípios que a gente não morre nele. Tentei para mais uma pergunta porque o próximo palestrante ainda não chegou, então. Acabou? Não. Gente, a gente continua ali no corredor, no estande da TW ali, na vida. Ah, passa aí, passa aí. Na vida, a gente continua aqui, Olivia G.J. e Cláudia Underline Mello. Muito obrigada. 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 Obrigada.